Quase um terço do café produzido do Brasil sai só do sul de Minas. Você tem o café do agronegócio, que é representado pelas grandes cooperativas e grandes empresas que estão na região. E esses cafés, todos eles, são manchados com trabalho escravo. Eu tive uma fala de uma mulher que ela falou assim, ai gente, você fica reclamando do ambiente, mas lá mora, talvez mora até pior. Não, olha aqui a minha casa, minha casa é maravilhosa. Eu não vou aceitar ficar na minha casa, numa loja, sei lá, nem sei como é que chama aquilo, um buraco. Pesquise as fazendas que estão, os fornecedores de café. Porque talvez você pense que está comprando café bom, mas está sendo um café muito sangrento, vamos dizer assim. Para as pessoas humildes que estão trabalhando lá.